A alimentação. A alimentação, eu peço para sempre colocar no dispenser de comida, nunca alimentar da forma que está aqui, no pote. Por quê? Se ele come aqui no pote, ele não está tendo gasto de energia e não está trabalhando também a atividade mental. Então, essa atividade mental, você vai estimular o ambiente ser interessante para o frigote. Então, você não dá fácil para ele. Você pode dar espalhado no local, espalhado no piso. Porque se você espalhar no piso, ele vai estar comendo no piso e tendo um tapete higiênico aqui para ele, vai se tornar uma referência que no piso, onde ele come, ele nunca vai fazer as necessidades. E no tapete higiênico, é o lugar que ele sempre vai fazer as necessidades. Então, você tem essas duas opções. Ou você coloca a ração espalhada no piso, para ele comer grão e grão trabalhando. Ou no dispenser, deixar a ração como estava aqui, agora assim, à vontade, nunca. Até mesmo o ar tira a substância que a ração tem. E também, aqui não tem essa dificuldade, mas também atrai pombo, tá bom? Então, só...